O que é? Olha, lindo, meu pai deixou aí as coisas que estava usando pra pintar a cadeira. O que acha da gente fazer de conta que a gente é pintor? Hã? Zez! Não vai dar, não. Acontece que o Kiko jogou o pincel e ele ficou preso ali naquele lugar ali, ó. A gente desce o pincel. A gente pode usar a bola do Kiko? Ah, bom, então assim sim. Não! Não te empresto a minha bola! Mas eu não quero brincar com ela. Eu só quero pra descer o pincel que você jogou e ficou preso naquele vazinho ali, ó. Isso, sis! O que é que você tá rindo, hein? A culpa é toda sua, seu bosta! Eu não falei pra você subir na bola pra pegar o pincel. Você tem que jogar a bola lá em sis. Ah, bom, então assim sim. Então... Ah, mas eu jogo primeiro. Cadei! Mas claro, é pra brincar de goleiro, né? Claro que não! Como você errou, agora é a minha vez. Como pode, né? Por que você tem que ficar na frente, besta? No fim, fui... Agora é a minha vez. 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 A minha vez que joga a chave só 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 a chave. Olha aí se vocês me deixam... Que aí? Que aí? Que aí? O lindo, agora não é a minha vez? Não! E você me dá a minha bola! Ah, ah, acertei! Acertei! Eu derrubei! Eu derrubei o pincel! Eu derrubei! Sim, mas você derrubou alguma coisa mais além do pincel!